Mundo duas rodas, o que será que nosso especialista preparou desta vez? É com você Bozoca! Olá amigos motociclistas de todo o Brasil! Hoje o programa está muito interessante. Sabe a fábrica do AK-47, aquele fuzil russo? Eles estão lançando uma motocicleta. Se liga aí! AK-47, dessa vez não é o fuzil, e sim uma motocicleta. Todo mundo conhece o fuzil AK-47. Mas antes de falar na motocicleta Kalashnikov, vamos voltar no tempo e conhecer um pouco sobre o militar russo Mikhail Kalashnikov. No auge da Segunda Guerra Mundial, Kalashnikov era um piloto de tanque. Foi ferido em combate, condecorado e se tornou um herói nacional. Mas foi em 1947, com a invenção do fuzil AK-47, que o tornou famoso no mundo inteiro. O fuzil AK-47 é a arma mais produzida em todos os tempos, com participação em guerras em todos os continentes. O AK-47 se tornou um ícone em revoltas e guerras e aparece até na bandeira de Moçambique. Mas deixando o fuzil de lado, vamos falar da motocicleta Kalashnikov, a nova arma para as batalhas do trânsito urbano. O lançamento aconteceu no Fórum Internacional de Tecnologia Militar, promovido pelo exército russo nesse ano. São dois modelos, um off-road e outro para o uso urbano. No off-road, o piloto esqueceu o capacete. Fala sério, né macho? A priori, as motos serão usadas pelo exército e a polícia na Copa do Mundo do ano que vem. Motor elétrico, autonomia de 150 quilômetros. Eu vou até inventar um slogan para essa fábrica. Na guerra ou na paz, use um Kalashnikov. Espaciba Tovareti Bem amigos, o que é bom durar pouco. Chegamos ao final de mais um Mundo Duas Rodas. O nosso próximo encontro será na semana que vem. Mas você pode falar comigo todos os dias da semana nas redes sociais. O endereço é Bozoca Motociclista. Motociclista, amigo, não esqueça. Pilote com segurança. E o mais importante, cada moto, uma vida. Até a semana que vem. Fique com Deus.